Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia, o Boquiroto presidencial está aprontando mais uma. Numa das suas declarações mais recentes, o Lula está defendendo a candidatura de elementos que foram condenados em processos federais, como o caso do Mensalão, no caso do Petrolão, para que essas pessoas sejam reabilitadas politicamente e em termos eleitorais, evidentemente, porque eles já estão com seus direitos políticos garantidos e que possam disputar eleições aqui no Brasil. Eu, sinceramente, não sei mais onde é que a gente vai parar. Deixa eu trazer aqui um personagem para conviver com a gente aqui, o Juquinha. Ele gosta de ficar aqui enquanto eu estou fazendo os vídeos. Pessoal, é o seguinte, o Zé Dirceu, candidato, eu já havia dito isso aqui no canal, vai acontecer a hora, o Zé Dirceu, candidato, nós teremos também candidato o senhor José Genuíno, teremos candidato o senhor João Paulo Cunha, que foi presidente da Câmara Federal, a gente lembra, propina de empreiteiras, no caso lá do Mensalão, Delúbio Soares, que foi tesoureiro do PT. Que país é esse? Onde é que a gente vai parar? Não é apenas o caso de noticiar, é o caso também de se indignar com esse tipo de coisa. Essas pessoas, elas foram condenadas em processos de corrupção, tudo comprovado nos autos. Essas três aqui tiveram as suas penas perdoadas pela Dilma. Não significa que sejam gente de bem, não significa que sejam guerreiros do povo brasileiro, como diz o PT. São ladrões, eles podem não estar mais respondendo ou podem não ter respondido pelos crimes que cometeram. O Zé Dirceu foi condenado no Mensalão e no Petrolão. Foi libertado por uma decisão do senhor Dias Toffoli, que foi seu advogado particular, e que depois serviu a ele na Advocacia Geral da União, quando ele era o ministro-chefe da Casa Civil. É contra isso que o Brasil tem que lutar, contra essa admissão do crime, como se fosse uma coisa boa. Hoje o criminoso é um herói para o Brasil, enquanto o cidadão de bem é um criminoso. Basta ver o caso lá das condenações do dia 8 de janeiro. Criminosos são pessoas que se revoltam contra o crime, contra a corrupção. Esses é que são taxados hoje de criminosos pelos elementos da esquerda e por um setor determinante do poder institucional do país, que é a cúpula do poder judiciário, que deveria resguardar a Constituição e, com isso, resguardar também o interesse do povo brasileiro, protegendo-o da corrupção e contra os corruptos. Mas aí o Lula vem e diz, olha, vocês têm que ser candidatos e acabou a sua conversa. Vai ser candidato. Ou melhor dizendo, todos serão candidatos. Zé Dirceu, Zé Genuíno, Delúvio Soares, João Paulo Cunha, Delúvio Soares, que vergonha, o tesoureiro do PT, que foi apanhado dos mais flagrantes e abjetos crimes de desvio de dinheiro público, dinheiro que era para a criancinha no sistema de saúde, para o idoso do sistema da Previdência, para o cidadão comum, na garantia dos seus direitos constitucionais, dinheiro roubado ao povo brasileiro, e agora serão coroados. E não se espante. Eles serão eleitos se forem candidatos, porque, mesmo que eles não tenham votos, eles entrarão numa chapa onde há um puxador de votos e, com certeza, eles serão levados aos cargos que ambicionarem. Outro assunto é que continua retido, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque, de acordo com a PGR, foi aberta, vistas para a PGR, o Bolsonaro pediu o passaporte para fazer uma viagem a Israel, uma viagem por tempo determinado, com dias contados, com dias determinados. A PGR entende que, como ele está sob investigação, sob acusação de crime, quantos crimes já foram imputados ao Bolsonaro. Nenhum deles se comprovou verdadeiro. Esse é mais um, a narrativa lá das delações do Mauro Cid. Está sob investigação de um suposto golpe de Estado, que não aconteceu. Que o próprio Lula já disse que o Bolsonaro não deu o golpe porque era covarde. Então não deu o golpe, não houve golpe. O passaporte dele continua retido, ele não vai poder viajar a Israel. Foi convidado pelo ministro Benjamin Netanyahu, não vai, porque o cidadão não quer, o Alexandre de Moraes não quer que ele vá. Então ele não vai. Acabou essa conversa, não vai. O Bolsonaro não vai viajar para Israel. Porque, segundo a PGR, há um risco iminente de uma tentativa de quê? De fuga. Aconteceu agora a narrativa da embaixada da Hungria. Que fuga? Se o cara voltou, ele foi lá e voltou para o Brasil, voltou para o solo pátrio. Finalmente, eu quero trazer aqui o Fábio Porchat. O Fábio Porchat é aquele humorista sem graça, completamente sem graça, da Rede Globo de televisão, onde ele faz aí uma declaração crítica à esquerda brasileira, a esse grupo que é liderado pelo próprio Lula, que foi seu candidato. Ele é um lulista lacrador. E, pelo visto, uma pessoa que não tem modos, porque ele está atacando o seu próprio grupo. Ele é um lacrador e está atacando a lacromédia. Olha, hoje não se pode mais fazer um show de humor. Sem o risco de ser achincalhado, sem o risco de ser cancelado pela esquerda, o politicamente correto tomou de conta. Qualquer coisa que a gente diga poderá ser usado contra nós. Não pode fazer piada de absolutamente nada, foi o que ele disse. Porque vivemos sob o reinado da lacromédia. Lacromédia é a lacração na comédia, né? Quando você conta uma piada, vem lá o pessoal do politicamente correto e lhe cancela, lhe aciona judicialmente, lhe denuncia ao Ministério Público. Ora, ele próprio, esse senhor, é um useiro e vezeiro desse tipo de prática, de cancelamento dos outros. Quem não lembra do episódio do Léo Lins? Primeiro, ele foi se solidarizar com o rapaz, depois passou a atacar o rapaz e pegou uma reprimenda pública do Danilo Gentili, esse camarada Fábio Pochá. É um lacrador, pode-se dizer tranquilamente desavergonhado, porque lacra e não quer ser lacrado e até rimou. Lamentável postura desse pessoal da esquerda e está sendo ele boicotado pela própria esquerda, já que ele reclama da lacração. Lacração é uma atitude comum à esquerda aqui no Brasil, está sendo boicotado pelos seus próprios pares. Tony Rodrigues, a Lenda Notícia.